Gente, olha, presta atenção nesta história. O incidente marcou um velório em Pedro Juan Capalheiro. Familiares da dona Elma Cardoso, que estava sendo velada, acreditaram que ela estaria viva. E sabe por quê? Porque o corpo dela estava quente. Ela estava sendo velada, estava no caixão, mas a temperatura corporal dela não parecia ser de uma pessoa morta. Vamos entender o que aconteceu depois disso? André Barbosa, só nosso querido Paraguai, para trazer essas histórias para a gente. Conta o que aconteceu, então, depois que a família desconfiou que ela estaria viva. Bom dia para você. Bom dia, Jaclyn. Olá para todos que nos assistem do Balanço Geral. É isso mesmo. Esse caso ocorreu em Pedro Juan Cabalheiro, no Paraguai, cidade vizinha irmã de Pontaporã, aqui em Mato Grosso do Sul. Foi quando o genro da dona Elma acabou chamando o corpo de bombeiros aí porque achou que ela, a sogra, teria sido declarada morta de forma errada. Isso porque, como você mesmo disse, ela estava quente. Segundo os familiares, ela ainda estava quente. O corpo dela apresentava pulso. Isso os familiares relataram ao corpo de bombeiros. O corpo dela chegou a ser levado para o hospital regional. Dona Elma, que foi vítima de um grave quadro de dengue, ela morreu na unidade de terapia intensiva do hospital regional. E aí, depois, o médico foi lá e fez uma constatação... Perdão, o médico legista foi lá e constatou que a dona Elma teria morrido há aproximadamente 24 horas. Então, ela tinha sinais claros aí de que estava morta. Além disso, foi informado que o corpo dela passou pelo processo de formalização na funerária. Ou seja, recebeu formal e aí os procedimentos funerários para o velório. Esse caso, como você disse aí, é um caso inusitado, viu? Que deixou todo mundo perplexo lá em Pedro Juan Cabaleiro. E também se questionando como que uma pessoa poderia ser declarada morta erroneamente, né? Então, a família ainda está em choque e aguarda mais esclarecimentos aí sobre a morte da dona Elma. O caso também está com a autoridade policial lá do Paraguai. Eu volto com você aí no estúdio. Muito obrigada, André. Eles ficaram em choque duas vezes, né? Com a morte e com a possibilidade dela estar viva. Obrigada pelas informações. Obrigada. 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 Isso aí.